Vamos dar início à quarta reunião pública ordinária da ANEL de 2020, retomar aqui no turno da tarde. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo desta tarde. Boa tarde a todos. A deliberação da tarde iniciará pelo item 4, processo 48.500.00.17.47.2020.22. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do tratamento acerdado pelas distribuidoras de energia elétrica aos créditos tributários decorrentes de processos judiciais que versam sobre a exclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, da base de cálculo dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS-PASEP, da Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS. Diretor-Relator, Efraim Pereira da Cruz. Boa tarde, senhores diretores. Conforme anunciado pelo nosso secretário-geral, nós estamos tratando aqui da abertura da consulta pública que irá definir a metodologia da devolução aos consumidores de créditos originários de uma decisão que foi oriunda do STF, no qual figuram como autores as concessionárias e as permissionárias de energia elétrica do país. Em 2 de outubro de 2017, foi publicado o acórdão relativo ao julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 574-706 do Paraná, em sede de repercussão geral. No acórdão acolhido de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ficou consignado... Perdão, não é Paraná, não. É PR mesmo. Ficou consignado como fundamento no princípio da não cumulatividade a obrigatoriedade da Fazenda Nacional excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social PIS e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS. Muito embora o artigo 1º da 10.833 de 2003 determine que a base de cálculo desses tributos é o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação contábil, concluiu o acórdão que o valor pertinente ao ICMS é repassado ao poder público, dele não sendo titular à empresa, situação que faz tal ingresso não se qualificar como receita pertencente ao contribuinte. Assentou-se que o ICMS não guarda relação com a definição constitucional de faturamento, essa que consta da Constituição no dispositivo que determina o custeio social da seguridade em seu artigo 195, inciso 1º. E não pode, por essa mesma razão, ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição tanto da PIS quanto da COFINS. No setor elétrico, diversas são as ações judiciais que pleiteiam o reconhecimento da tese já consolidada no Supremo Tribunal Federal. Os agentes figuram como autores dessas ações, tendo como ré naturalmente a Fazenda Nacional. Mesmo antes da decisão da Corte, transitaram em julgado sentenças com mérito de mesmo feito, de tal forma que, assim que foram resgatados os créditos dos tributos, tanto da PIS quanto da COFINS, recolhidos em montante superior que agora se tem como devido, valor que, em análise ainda perfunctória, supera o valor de R$ 50 bilhões. Diante do cenário, agentes setoriais, em especial distribuidores de energia elétrica, buscaram na anel orientação regulatória e contábil acerca de qual tratamento deve ser aplicado aos créditos e quanto à possibilidade de que parte desses valores sejam convertidos como remuneração dessas. Quanto a esse último ponto, apresentaram basicamente argumentos da seguinte ordem. A necessidade de criação de mecanismos de incentivos pelas providências judiciais das concessionárias e o limite temporal para a devolução desses créditos ao consumidor, envolvendo prescrição em favor desses. E, por último, a existência de custos judiciais incorridos pelos agentes setoriais nas respectivas causas, dentre outros. Em atenção ao tema, através da nota técnica número 37 de 2020, de 16 de março de 2020, as superintendências de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA, a Superintendência de Gestão Tarifária, sobre coordenação da Superintendência Fiscalização Econômica e Financeira, propuseram tomada de subsídios de modo a acolher formalmente e abertamente as posições dos interessados, em especial os consumidores e seus órgãos de defesa e das próprias distribuidoras de energia elétrica. No período entre 17 de março a 15 de abril, foi instaurada a TS nº 05, que questionou como devem ser devolvidos aos consumidores finais de energia elétrica os créditos obtidos pelas distribuidoras. B, em quanto tempo deveria ser concluído essa devolução? C, por quais razões? Como e em que medida é necessária se reconhecer por meio de incentivos, prêmios ou ressarcimento dos custos judiciais encorridos, o comportamento das distribuidoras que atuaram no deslinde desta questão tributária e que, ao fim, beneficia o consumidor de sua respectiva área de concessão? E D, quais as alternativas para a operacionalização da devolução dos créditos e suas implicações? Em 17 de março de 2020, as mesmas áreas emitiram o Ofício Circular 95 de 2020, buscando obter uma série de informações relevantes dos agentes do setor de distribuição. Na mesma data, foram enviadas diversas comunicações a potenciais interessados no tema, em especial a Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica de Menor Porte, ABRADEMP, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, ABRACE, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, no Ministério da Justiça, ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, e a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Elétrica, sem infra, do Tribunal de Contas da União, convidando-os para contribuir e acompanhar o andamento das discussões sobre o tema. Em 14 de abril de 2020, a TES foi prorrogada até 15 de maio de 2020. E em 25 de maio de 2020, por meio da 20ª Sessão de Sorteio Público Ordinário, esse processo foi distribuído à minha relatoria. Em 2 de junho de 2020, foi encaminhado ao ofício Circular 11 às concessionárias e permissionado à distribuição de energia elétrica, que solicitou novas informações relevantes ao deslinde e compreensão dos processos judiciais, além de eventuais atualizações do status e valores dos créditos obtidos judicialmente. Uma nova solicitação de dados foi encaminhada em 3 de setembro, por meio do ofício Circular nº 4. Finalmente, em 14 de janeiro de 2021, foi emitida a nota técnica nº 9 de 2021, que recomendou à diretoria a abertura da consulta pública, voltada para a regulamentação da metodologia de devolução aos consumidores dos valores oferidos pelas concessionárias e permissionárias à distribuição de energia elétrica, decorrente dos processos judiciais, que versam sobre a exclusão do ICMS da base do cálculo do PIS e da COFINS. É o que basta relatar, senhores diretores. Procuradoria. Bem, senhores diretores, esse aqui é um processo bastante relevante, como já foi citado mais cedo, em que se discute, basicamente, uma desoneração tributária que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal mediante a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS do ICMS. Então, nós temos diversas distribuidoras que ingressaram em juízo e requereram essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que o resultado disso é uma desoneração tributária da tarifa de fornecimento de energia. E aqui, convém lembrar que a questão do ônus tributário, a lei 8987, ela endereça de forma bastante precisa e específica a questão do ônus tributário para as tarifas em geral e, claro, que dentro desse gênero inclui as tarifas de energia elétrica. E institui, no artigo 9º, parágrafo 3º, a neutralidade, tanto que ela diz que quando há alteração, criação ou extinção de tributos, a tarifa vai ser revisada para mais ou para menos. Então, fica claro ali, nesse artigo 9º, que nós temos uma neutralidade da concessão e, por via de consequência, da tarifa que é cobrada pela concessionária em relação ao ônus tributário. E o que nós temos aqui é uma situação excepcional, que é justamente essa desoneração promovida por um entendimento do Supremo Tribunal Federal que entendeu que a forma como a isação de PIS e COFINS estava sendo feita, ela tinha sido feita de forma inconstitucional ao incluir o ICMS na base de cálculo. Então, nós temos aqui já uma certeza que essa desoneração vai ter que repercutir na tarifa. E a gente sabe que, mesmo a gente ainda não tendo se pronunciado formalmente, porque a gente vem acompanhando essa discussão há um tempo aqui já na ANEL, já tivemos reuniões com diversos distribuidores e associações, que há algumas questões jurídicas que vêm sendo colocadas. Especialmente, eu cito aqui a questão da prescrição, algumas distribuidoras, elas têm essa tese de que alguma parte desse valor que vai ser devolvido estaria prescrita, então, elas querem se apropriar desse montante que está prescrito. É uma discussão, acho que não podemos adiantar, uma discussão que provavelmente vai vir da consulta pública, mas a gente já tem isso no radar. E outra questão que também é bastante colocada pelos distribuidores é a questão do prêmio, do FII, expressão em inglês, que seria uma taxa de performance pelo fato dessa desoneração tributária ter vindo por uma iniciativa das distribuidoras que resolveram questionar judicialmente essa inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e com o FINS. Então, nós temos algumas questões jurídicas, e eu acho que, tendo em vista a fase que o processo está, não é conveniente que nós já adiantemos uma posição. Isso aí provavelmente vai vir da consulta pública e, num momento oportuno, se for do desejo da diretoria, do relator, ou mesmo da área técnica, nós podemos nos pronunciar e vamos pronunciar se fomos chamados a fazer. Então, é só para ressaltar aqui esses aspectos preliminares e ressaltar, como nós costumamos fazer aqui, que está sendo observado o rito da lei 13.848, com o artigo 9, que disciplina os processos de participação pública. senhores diretores, agradeço ao doutor Eduardo Ramalho, com certeza é um processo de uma envergadura que, naturalmente, ao fechamento, a gente vai ter que ter aí uma análise bem detalhada sobre tudo nas questões jurídicas que envolvem e a gente vai estar aí em estreita relação com a procuradoria. Nós solicitamos das nossas áreas técnicas uma apresentação e eu solicito ao secretário-geral, doutora doutora Malu, da SFF, fará a apresentação dos pontos de forma muito mais didática do que se formos ler o voto para que todos possam compreender o que a gente está levando para a consulta pública. Bom dia a todos, meu nome é Maria Luíza, eu trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e venho apresentar uma proposta de consulta pública que visa regulamentar a devolução de créditos tributários que decorrem de processos judiciais que vestem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e COFINS. Trata-se de um trabalho conjunto das Superintendências de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, de Gestão Tarifária, de Mediação Administrativa, além da SFF. Esse tema está previsto na agenda regulatória do ciclo 2021-2022 da ANEL, nos termos da Portaria 6.606 de dezembro de 2020. É o item 95, cuja previsão de deliberação deve ocorrer ainda no primeiro semestre desse ano. Assim, de forma a percorrer todas as etapas que são necessárias à regulamentação de um tema, propõe-se a abertura de uma consulta pública para discussão com toda a sociedade da proposta que foi consolidada pelas áreas técnicas. Atualmente, as tarifas aplicadas no segmento de distribuição de energia elétrica são calculadas e homologadas pela ANEL sem a inclusão de tributos como ICMS ou PIS-COFINS. Desde 2005, cabe às empresas concessionárias ou permissionárias nos termos dos seus contratos a inclusão no valor total que será pago por seus consumidores ou usuários dos tributos correspondentes. Especificamente quanto às despesas efetivamente incorridas de PIS-PASEP ou PIS, essas são recolhidas por meio da aplicação de alíquotas efetivas que representam o custo devido com esse tributo deduzido de eventuais créditos que são obtidos pela distribuidora e que decorrem de custos inerentes ao serviço de energia elétrica. Ao longo dos anos e em atendimento às normas vigentes e às leis aplicáveis, a apuração e o recolhimento dos valores decorrentes dos tributos de PIS e COFINS foi realizada considerando em sua base de cálculo os montantes relativos ao ICMS a ser recolhido. No entanto, as distribuidoras ingressaram com ações judiciais específicas que questionavam justamente essa incidência do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS. tendo obtido ao longo dos anos decisões a elas favoráveis, muitas delas já com trânsito injulgado. Quando finalizada a discussão judicial com o trânsito injulgado dessas ações, constitui-se então um direito de que os valores recolhidos a maior durante o andamento dessas ações sejam convertidos em créditos tributários que podem ser deduzidos de tributos futuros ou, quando for o caso, são sacados de eventuais depósitos judiciais que tenham sido feitos pelas empresas ao longo do andamento da discussão. Adicionalmente, em março de 2017, o STF definiu a tese de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS-COFINS. É conhecido que a modulação desses efeitos, assim como a resposta aos embargos de declaração que foram interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda aguardam manifestação do STF e esse é um item a ser acompanhado pela ANEL. De qualquer forma, a proposta que está sendo submetida à consulta pública se aplicaria apenas para a destinação e devolução dos créditos que foram obtidos a partir de ações já com trânsito injulgado e habilitadas junto à Receita Federal, não alcançando ainda aquelas que estão em andamento. Com o intuito de se estabelecer o escopo da discussão, conhecer as situações dos processos em andamento e encerrados, os montantes envolvidos, além das providências junto à Receita Federal, foi emitido ofício circular às distribuidoras com solicitação de dados. Em pelo menos duas outras oportunidades, essas informações foram atualizadas pelas empresas. Entre as concessionárias de distribuição, verifica-se que quatro empresas não possuem ações judiciais. As demais, 49 concessionárias, têm ao menos uma ação. 26 concessionárias possuem ações em andamento e, para 23 delas, pelo menos uma das suas ações já transitou em julgado. Dessas, 18 já habilitaram integral ou parcialmente os seus créditos. É comum também que concessionárias que já tiveram uma das suas ações encerradas possuam outras em andamento, valores depositados em juízo ou ainda créditos a habilitar junto à Receita Federal. As informações mais atualizadas disponíveis à ANEL resultam em cerca de R$ 26,5 bilhões em créditos já habilitados junto à Receita. De forma agregada, das 49 concessionárias que possuem ações judiciais, 31 informaram seus valores, estimados ou já estabelecidos, totalizando R$ 50,1 bilhões. É importante ressaltar que no valor total há estimativas de ações ainda em andamento ou de créditos ainda a serem compensados. Além disso, algumas das distribuidoras, embora tenham um processo judicial em curso, não apresentaram qualquer estimativa à ANEL caso os resultados de suas ações sejam a elas favoráveis. Nesse sentido, os valores aqui apresentados podem sofrer alterações durante o curso das ações até que sejam encerrados os referidos processos judiciais, inclusive durante a consulta pública. A data base dos valores aqui apresentados é agosto de 2020. Portanto, até o encerramento da consulta pública, esses dados deverão ser atualizados por meio de novas solicitações da ANEL às empresas. A tabela a seguir apresenta por status das ações a segregação do valor total de R$ 50,1 bilhões. São apresentados os valores já habilitados junto à Receita Federal, aqueles ainda a habilitar, cujas ações já transitaram em julgado, os valores de depósitos judiciais e ainda os montantes estimados das ações que ainda estão em andamento. Já para as permissionárias, o montante total em discussão é inferior, embora ainda relevante, resultando em aproximadamente R$ 18 milhões. Oito permissionárias informaram a ANEL que possuem ações, sendo três delas com pelo menos uma ação com trânsito em julgado. Outras cinco possuem ações em andamento. Em março de 2020, foi instaurada a tomada de subsídio número 5, que tinha por objetivo obter contribuições que auxiliariam a regulamentação dessa matéria. Foram apresentadas premissas e elaboradas questões que poderiam subsidiar a ANEL na escolha do método mais adequado para devolução aos consumidores dos créditos obtidos judicialmente pela alteração da base de cálculo do PIS-COFINS. Dentre as quatro questões disponíveis, foi questionado como poderia ser efetivada a devolução aos consumidores e o tempo necessário para a compensação da integralidade dos créditos. A terceira questão buscou aprofundamento de questões regulatórias, se e em que medida o comportamento das distribuidoras deveria ser tratado no âmbito da regulamentação da devolução dos créditos aos consumidores. Finalmente, a quarta questão tinha por objetivo discutir alternativas aos mecanismos possíveis para efetivar a devolução de fato. Após a avaliação das contribuições e sugestões recebidas, as áreas técnicas da ANEL consolidaram na nota técnica 9 de 2021 uma proposta de regulamentação e ato que serão disponibilizados à discussão com toda a sociedade. A tomada de subsídio resultou em contribuições e sugestões de cerca de 30 agentes entre distribuidoras, associações do setor, conselhos de consumidores, institutos de defesa do consumidor e consumidores individuais. Dentre as contribuições mais comuns, foram apresentadas sugestões de devolução integral dos valores enquanto foram recebidas contribuições no sentido de devolução parcial. Houve também apontamentos de caráter jurídico, regulatório e tarifário e que envolvem diversos temas, desde o tempo mínimo necessário à compensação dos créditos tributários, o detalhamento de como ocorre o efetivo aproveitamento desses créditos para que de fato se concretiza a devolução dos consumidores até a discussão quanto a eventual prazo prescricional dessa devolução. Foram apresentadas ainda diversas perspectivas nas opiniões desses agentes quanto às possibilidades de se estabelecer incentivo, premiação ou ressarcimento de custos quando da devolução aos consumidores. Por outro lado, foram recebidas contribuições que apontam a neutralidade do repasse desse tributo aos consumidores finais, sendo contrárias, portanto, a eventual partilha entre empresa e consumidor dos créditos obtidos judicialmente pela alteração da base de cálculo do Piscofins. A proposta que será discutida em consulta pública estabelece que no âmbito dos processos tarifários sejam considerados os créditos efetivamente aproveitados com tributos administrados pela Receita Federal nos meses anteriores aos reajustes ou revisões tarifárias. A partir da neutralidade no repasse desses tributos para as concessionárias ou permissionárias, nos termos dos contratos e da lei, a proposta baseia-se na premissa de que os créditos tributários obtidos mediante decisão judicial e que decorrem da diferença entre o tributo repassado às tarifas ao longo dos anos e o valor que efetivamente deveria ter sido considerado pela alteração na base de cálculo devem retornar aos consumidores que o suportaram no valor de vaga às distribuidoras. A alternativa escolhida também tem por objetivo não causar desequilíbrio à distribuidora entre os montantes efetivamente utilizados no pagamento de distributos federais e aqueles que seriam de fato devolvidos aos consumidores. Ou seja, a devolução por objeto da presente regulamentação deveria ocorrer à medida da utilização dos créditos. Essa alternativa pressupõe um aproveitamento eficiente por parte da distribuidora cuja gestão é de sua exclusiva responsabilidade tendo no regulamento a possibilidade de se estabelecer uma devolução anual superior aos valores utilizados caso reste comprovado por meio de processo de fiscalização específico que a empresa optou por não os aproveitar de forma compatível com a sua capacidade de utilização dos créditos. A proposta detalha ainda a posição da área técnica considerando aspectos que envolvem a atual regulação econômica do segmento de distribuição a cobertura tarifária vigente as condições para manutenção do equilíbrio econômico financeiro das concessões e permissões e a neutralidade dos tributos incluídos na tarifa homologada pela ANEL. Também das contribuições recebidas na tomada de subsídio número 5 as áreas técnicas concluíram que não seria necessário estabelecer um prazo máximo para a devolução dos consumidores. Considerando que esses serão abatidos da tarifa à medida da compensação desses créditos junto à receita já existem normas aplicáveis que definem o prazo máximo salvo exceções tratadas no próprio regulamento. De toda forma as informações enviadas pelas concessionárias de distribuição demonstram que quase todas as empresas que já possuem créditos habilitados estimam aproveitá-los integralmente no período máximo estabelecido de 5 anos um pouco mais da metade delas estimam aproveitá-los em 3 anos. Finalmente resta a discussão sobre a forma as contribuições recebidas na tomada do subsídio apresentam diversas alternativas para a operacionalização da devolução aos consumidores as alternativas foram avaliadas sobre diferentes aspectos como complexidade controle publicidade e transparência a nota técnica número 9 de 2021 apresenta pontos positivos e negativos das alternativas possíveis além de estabelecer para discussão com a sociedade aquela que se entendeu a mais adequada a primeira delas propõe a devolução por meio da redução da receita homologada nos processos tarifários por meio de componentes financeiros esse é o método que vem sendo adotado provisoriamente para a devolução dos processos já avaliados pela diretoria colegiada da ANEL na segunda a devolução ocorreria por meio da redução ou exclusão da alíquota efetiva de piscofins que é aplicada sobre as tarifas futuras por um período específico a distribuidora ofereceria seus créditos tributários de modo que a alíquota efetiva seria zerada até que se devolvesse todo o crédito obtido judicialmente na terceira trata-se da devolução individual em que a devolução consumidor ocorreria na mesma proporção da constituição do crédito finalmente a última alternativa o desconto direto na fatura de energia elétrica que pode ser realizado observando o período passado ou o consumo corrente dos consumidores diante dessas alternativas a área técnica buscou referência de reversão de valores financeiros nos próprios processos conduzidos pela ANEL e que em geral são feitos de forma difusa e que são devolvidos ou recolhidos observando o consumo corrente dos consumidores de toda forma a nota técnica detalha todas as alternativas e aquela que foi entendida nesse momento como a mais vantajosa pelas áreas técnicas o desconto direto na fatura de energia a partir de uma cota parte que considera a participação do consumidor no faturamento corrente da concessionária ou permissionária de energia elétrica considerando tudo que foi apresentado esse slide apresenta o rito do processo que seria adotado na devolução aos consumidores dos créditos obtidos judicialmente pela exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins inicialmente a concessionária apresentaria os montantes totais dos créditos obtidos judicialmente que tenham sido efetivamente compensados com os tributos administrados pela Receita Federal até o segundo mês anterior ao processo tarifário em seguida as informações enviadas seriam validadas incluindo o monitoramento da utilização desses créditos de forma a garantir que o aproveitamento com os tributos está compatível com a capacidade da distribuidora a resolução homologatória do processo tarifário estabeleceria então os montantes a serem devolvidos aos consumidores dando publicidade a um efeito médio que decorre dos valores homologados no passo seguinte a concessionária calculará a cota parte por consumidor a cada ciclo de faturamento considerando a participação do consumidor no faturamento mensal corrente da concessionária o desconto seria aplicado então diretamente na fatura do consumidor as diferenças entre os valores a serem devolvidos no ciclo e aqueles efetivamente devolvidos serão atualizados pela selic para consideração no ciclo tarifário subsequente era o que se tinha apresentar em nome das superintendências envolvidas na construção desse processo agradeço a todos e desejo um bom dia primeiramente agradecer a doutora Maria Luísa em nome da doutora Maria Luísa agradecer a todas as superintendências envolvidas na construção dessa nota técnica e dizer da nossa alegria de estarmos aqui hoje abrindo nessa consulta pública hoje de manhã nós falamos muito sobre custos na tarifa doutor Elf e agora nós estamos aqui nesta sentada a deliberar um processo em que a gente está falando em devolução de um valor expressivo de próximo a 50 bilhões de reais aos consumidores do setor elétrico brasileiro então senhores diretores hoje nós estamos abrindo a consulta pública para deliberar a devolução aos consumidores de energia elétrica de um crédito oriundo de uma arrecadação ou de um recolhimento de um tributo que o Supremo Tribunal Federal julgou como indevido as concessionárias elétricas do país as concessionárias de distribuição de energia elétrica do país ingressaram na justiça pleiteando a não incidência do ICMS na base do PIS e da COFINS e conseguiram o êxito e o Supremo Tribunal Federal assim o decidiu com essa decisão nós já temos a valores de hoje nós já temos aí 50,1 bilhões de créditos tributários que serão compensados pelas distribuidoras e que serão devolvidos aos consumidores de energia elétrica de todo o Brasil naturalmente não guarda igualdade para com todos com todas as concessionárias do Brasil mas a gente poderia falar doutor Sandoval que nós temos aí 50,1 bilhões de reais a serem devolvidos ao consumidor e guardando aquela proporção que o doutor André sempre coloca no colegiado de que para cada um bilhão de reais nós temos aí uma atenuação nas tarifas dos brasileiros na ordem de 0,6% em números atuais nós poderíamos falar que nós temos aproximadamente 30% a ser atenuado na tarifa dos brasileiros pelos próximos cinco anos naturalmente para uma concessão nós teremos mais para outras menos até porque das 53 distribuidoras 49% possuem ações judiciais em andamento ou encerradas que tratam do tema e nós ainda temos também as permissionárias então senhores diretores o grande a grande decisão da agência e que a agência participa agora para a sociedade para que a sociedade contribua conosco é primeiro o quanto desse valor será devolvido o como será devolvido ou seja a forma que será devolvido e o tempo a gente teve aí várias contribuições na tomada de subsídio é no tocante as distribuidoras buscando ficar com parte desse recurso por alguns argumentos uns alegam prescrição outros alegram que a agência poderia estabelecer uma espécie de incentivo enfim a agência agora participará com a sociedade num primeiro momento essa casa ela entende que esse dinheiro é do consumidor mas a gente está em ambiente de consulta pública doutor Elvio a gente está em ambiente de construção de entendimento é por essa razão que a procuradoria assim se manifestou nós ainda não estamos para dar a palavra final nós estamos na saída da discussão do processo com a sociedade nós devemos lembrar que todas as concessionárias de energia desse país ingressaram com essa ação e tiveram êxito e por essas ações nós temos hoje aí 50,1 bilhões de reais podendo chegar a números mais expressivos ainda porque nós temos 14 concessionárias que os valores ainda não foi possível estimar então nós poderemos ter um valor ainda mais expressivo do que esses 50,1 bilhões de reais e isso a devolução disso nós em discussão com a sociedade nós podemos chegar ao final desse processo entender que esse dinheiro é todo do consumidor mas também nós podemos entender que as distribuidoras poderão fazer ajuste a alguma parte desse dinheiro como também nós poderemos entender que a devolução será feita de forma integral também poderemos partir essa devolução em cinco anos assim como já há uma sinalização na nossa nota técnica e guardo uma razão disso que é a capacidade das empresas de se creditarem durante os ciclos durante os anos como também a gente pode estabelecer a forma da devolução se será como componente financeiro se a gente vai criar um crédito hoje na saída da consulta pública as nossas áreas técnicas entendem que a melhor forma de devolução é como se fosse um crédito para não afetar a estrutura tarifária bem como não afetar a estrutura de arrecadação dos estados da união frente a tarifa de energia elétrica que todos aqui sabem é o setor com a maior capilaridade e é o setor que possui uma capacidade de arrecadação de tributos para o governo federal muito grande e para os governos estaduais então a gente também precisa só pesar todo esse equilíbrio então eu diria que a gente está diante de um processo extremamente interessante sobretudo porque nós vamos contemplar a dona Maria e o seu José do 12 contemplar com a devolução de um dinheiro que foi arrecadado de forma indevida pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal e essa agência agora adotando aqui a modelagem de devolução conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal nós estaremos fazendo justiça para com os consumidores de energia do Brasil senhores diretores feito esta fala e considerando que a doutora Maria Luíza didaticamente conseguiu entregar a mensagem da abertura da CP de forma muito didática o qual desde já eu a parabenizo eu passo diretamente a leitura do voto haja vista que nós estamos em ambiente de abertura de consulta pública e também gostaria já de antemão deixar aqui de forma muito efusiva os meus parabéns e a todas as concessionárias de energia elétrica do país que adotaram essa iniciativa em prol do consumidor e aqui a gente já tem de forma prática o resultado dessa ação que resulta aí algo próximo de 50 bilhões de reais aos consumidores brasileiros diante do exposto e considerando que consta no processo 48.51747 2020-22 voto pela instauração de consulta pública com prazo de 45 dias entre 15 de janeiro e 1º de março de 2021 para avaliação da proposta de devolução dos créditos tributários decorrentes de processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e da COFINS e por diante de situações excepcionais nos quais haja a possibilidade de aumento tarifário expressivo poderão antecipadamente a conclusão da CP serem utilizados parte dos créditos de PIS PASEP e COFINS desde que concomitantemente limitados a 20% do total envolvido nas ações judiciais e b ao total já compensado com a receita federal é o voto senhores diretores em discussão bem senhores diretores boa tarde a todos eu queria aqui apenas fazer um breve comentário já parabenizando o diretor Efraim que trouxe esse assunto para a discussão do colegiado em verdade ele trouxe inclusive na primeira reunião pública mas teve um problema de ordem maior mas acompanhando as conversas aqui do diretor Efraim com o colegiado nós podemos perceber a ansiedade e a vontade de trazer esse processo o mais rápido possível dada vista a potência que esse assunto tem no momento atual e relevância haja vista a sinalização de uma escalada de aumentos tarifários doutor Sandoval posso fazer uma parte antes só de entrar senhores diretores estou corrigindo aqui a versão do voto estou deixando desde que com comitantes limitados a 20% do total envolvidos nas ações judiciais eu estou retirando o item B com relação a questão do compensado com a receita para a gente poder possibilitar a utilização durante o decorrer do ano então eu estou ajustando eu só estou deixando a limitação com relação aos 20% das ações até porque é o que a gente observou que é a capacidade de a capacidade de acreditação que as empresas possuem o que também no momento que o colegiado vier a decidir um caso de processo específico não quer dizer que esse colegiado também possa decidir de forma diferente e essa observação diretor Efraim ela é particularmente importante no processo que eu vou pautar na sequência que é exatamente o processo de revisão tarifária da CELP onde há naquele processo o trânsito em julgado porém ainda não há os créditos habilitados e vossa senhoria mostra uma grande sensibilidade ao acatar o pleito que fizemos exatamente para permitir doutor André que nós tenhamos uma atenuação tarifária no processo seguinte que é o processo da CELP então obrigado doutor Efraim pela enfim por ter cedido a essa possibilidade para a ANEL não apenas nesse processo tarifário mas em todos os outros que virão ao longo do ano mas como eu havia falado ainda há pouco esse processo ele é muito relevante doutor Elvio porque ele tem a potência e a palavra certa que eu vou utilizar essa exatamente de reduzir a escalada tarifária que temos sinalizada já para este ano e o reajuste como o doutor Efraim falou a possibilidade de atenuação tarifária em torno de 32% é claro que ela não se opera de forma linear em todas as empresas mas é sim um alento no momento atual que vivemos e aí o diretor André já tinha mencionado em reuniões internas no colegiado da necessidade de uma organização nossa de uma coordenação da ANEL junto à Receita Federal eventualmente para agilizar o processo de habilitação desses créditos eventualmente também junto ao Judiciário no sentido de mostrar e demonstrar ao Poder Judiciário o quão benéfico é o julgamento dessas matérias para reduzir o impacto tarifário nas distribuidoras então a gente já tem isso endereçado o diretor André já matriculou o assunto e rapidamente deverá buscar esses tanto a Receita Federal junto ao Ministério da Economia como também interlocuções com o Poder Judiciário e também destacar doutor Efraim mais uma vez o senhor já fez mas acho que é relevante nós destacarmos aqui a proatividade das distribuidoras que recorreram ao Judiciário no sentido de corrigir esse erro na incidência da tributação tivemos algumas empresas que não fizeram mas a grande maioria o fez isso demonstra claramente que empresas e o regulador e o governo de uma forma geral estão todos juntos para tentar reduzir os impactos tarifários nós já tivemos julgados aqui nesta casa onde nós de forma unísona fomos contra a postura oposta de uma determinada distribuidora onde houve uma alteração na tributação estadual e a empresa não recorreu ao Judiciário para questionar aquela forma equivocada de tributação ou seja é muito mais fácil simplesmente repassar o custo ao consumidor o que nós mostramos foi que 49 distribuidoras não se quedaram inertes e foram recorrer ao Judiciário e hoje temos 50 em torno de 50 bilhões de reais podendo chegar um pouco mais é o que a gente espera que esse processo de habilitação seja rápida eventualmente os processos que não foram julgados sejam julgados para que nós possamos dar esta contribuição para a redução das tarifas não apenas no ano de 2021 como também nos anos seguintes então é só essa a minha contribuição já antecipa a minha concordância integral com o voto trazido pelo diretor Efraim bom eu gostaria apenas de parabenizar o diretor Efraim por trazer um tema tão desafiador aqui para o colegiado em âmbito de consulta pública foi feita uma tomada de subsídio as áreas técnicas da ANEL debateram bastante eu acho que o processo está maduro para a gente colocar ele em discussão com a sociedade e é isso quero parabenizar porque esse é um dos processos que a gente gosta de trazer aqui para o colegiado são processos que vem em prol da sociedade como um todo então parabéns diretor Efraim e vamos aguardar aí o debate no âmbito da consulta pública bom senhores diretores eu somo o meu comentário nesse instante aos dos diretores Sandoval Elisa e ao do relator o diretor Efraim estamos apreciando uma matéria de extrema importância para o consumidor de energia elétrica brasileiro em um ano de pressão tarifária tivemos oportunidade de debater um pouco esse cenário hoje pela manhã mas repriso que o ano de 2021 existe uma pressão tarifária diante de quatro fatores primeiro IGPM que é o indexador da parcela B de 15 distribuidoras que sofrerão reajuste ao longo deste ano e os últimos 12 meses acumulados representa 23,5% o dólar que impacta direto no preço da cota de Itaipu mantém-se em valor elevado temos o custo da transmissão que promove um impacto médio para as empresas ao longo desse ano de 4% para distribuidoras e por fim o quarto e último item é o cenário hidrológico adverso isso faz com que tenhamos um patamar térmico em operação autorizado pelo CMSE de 16.500 megawatts médios em pleno período úmido isso resultou num custo em dezembro de 1,5 bi para o consumidor em janeiro deste ano já de 900 milhões e associado a isso temos as restrições impostas pelo Ibama que afetou a usina de Belo Monte e tem o potencial de afetar a usina de Santo Antônio então estamos num cenário de pressão tarifária e a deliberação deste processo como bem apontou o diretor Efraim estamos abrindo uma consulta pública para devolução de créditos tributários aos consumidores então essa devolução de créditos tributários para os consumidores é referente a decisões da justiça sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-PASEP e do COFINS na conta de luz e conforme apresentou o relator da matéria isso tem um potencial de devolução de 50,1 bilhões de reais em função de um levantamento que fizemos esse cenário é de agosto de 20 nós temos 14,6 bilhões de ação em andamento no judiciário nós temos um total de 26,4 bilhões de trânsito em julgado habilitado na Receita Federal e nós temos um total de 7,7 bilhões de trânsito em julgado sem habilitação ou seja onde a habilitação está tramitando na Receita Federal e nós temos 1,18 bilhão em depósito judicial o que soma o que totaliza 50,1 bilhões de reais fazendo uma conta aqui rápida grosso modo se a gente pega 50,1 bilhões de reais divide na base da distribuidora que está em torno de 180 nós estamos falando que esse recurso pode promover uma redução tarifária em torno de 27,8 aqui uma conta de padeiro de 27,8% em 5 anos que é a proposta que está sendo encaminhada para a audiência pública então estamos falando em média de uma redução tarifária de 5% ao ano nos próximos 5 anos cada ano 5% em função da utilização desses créditos o que é muito expressivo para os consumidores é de energia então a proposta ela o fato de a gente ter devolvido devolver esse recurso ele já foi praticado aqui na agência em dois casos nós tivemos o caso da CEMIG foi da relatoria do diretor Efraim em que a gente já usou desse expediente devolvendo 700 milhões aos consumidores de Minas Gerais e tivemos o caso da IDP Espírito Santo da diretoria do diretor Sandoval que devolvemos aos consumidores do Estado 159.2 milhões de reais isso já para aliviar tarifa e que conforme o permissivo que o diretor Efraim apresenta a gente pode também usar nos processos tarifários subsequentes esses recursos então digo aos senhores que este este crédito tributário vai ser extremamente importante vai ser de grande relevância para que a gente consiga manter modicidade tarifária ao longo do ano de 2021 e esta é uma bandeira que a Agência Nacional de Energia Elétrica percebe a bandeira da modicidade tarifária a bandeira de a gente conseguir trabalhar tarifas não muito elevadas e temos feito isso dentro da regras usando aqui toda a expertise do nosso time isso foi bem exitoso no ano de 2019 quando a média de reajuste no país ficou no patamar de 1,67% em grande medida por conta da quitação antecipada dos empréstimos da conta ACR que promoveu uma redução média em 2019 de 3,62% em 2020 em 2020 tivemos um reajuste médio de 3,6% e em grande medida por conta da conta COVID e da MP 998 que foi agora aprovada no Congresso Nacional e deve ser sancionada em breve pelo Presidente da República e no ano de 2021 certamente vamos trabalhar para que a gente possa também apresentar um resultado dessa magnitude e o grande motivador vai ser justamente o que promove a abertura dessa audiência pública o grande motivador vai ser a devolução de créditos tributários aos consumidores como disse o diretor Sandoval nós já estamos nos estruturando para fazer gestão na Receita Federal demonstrando a importância da homologação rápida da habilitação rápida desses créditos para que a gente já possa usar nos processos tarifários e também no Judiciário acho que a questão de mérito já foi decidida então aqueles casos ainda que não tem um trânsito em julgado se pudessem ter a sensibilidade com o setor elétrico a sensibilidade com o consumidor de energia elétrica brasileiro também que fossem julgadas logo essas ações para que já pudessem se fazer efeito nos processos tarifários que a agência vai conduzir ao longo do ano então é uma matéria de grande relevância para o consumidor de energia elétrica brasileiro senhores diretores eu acho que tudo que foi colocado e agradeço a cada uma das palavras eu digo que o ponto bem importante aqui é a decisão que nós vamos tomar aqui de dar liberdade para que cada relator dos processos tarifários possam modular esses créditos frente aos reajustes que a gente sabe que se aproxima entendeu e aqui eu louvo a gestão deste colegiado senhores diretores porque lembramos que quando nós chegamos aqui em 2018 nós estávamos falando em tarifas na ordem de 18 dois dígitos para cima recebemos aqui doutor Elvio 25% o caso de Rondônia eu tinha acabado de chegar a Rondônia recebeu 25% o Acre 23% e a gente cansou de receber aqui bancadas de deputados federais deputados estaduais tribunal de justiça governador enfim no ano de 2019 nós fizemos uma ação muito forte no sentido de conter as questões tarifárias movimento de ACR um movimento que é daquele modelo com o tabuleiro não mexemos muito não conseguimos conter as tarifas ficamos na cada de 3,5% correto Doutor André? 19,1.6 20,3.6 pronto 3,6 em 20 a gente já teve um movimento mesmo em ambiente da pandemia nós tivemos aqui a estruturação da conta Covid que a gente já louvou aqui algumas vezes a estruturação da conta Covid pela nossa área técnica coordenada pela doutora Elisa que cansou de passar as madrugadas corrigindo o contrato estruturando essa conta Covid para trazer para esse colegiado e que recentemente a agência obteve e que a gente aqui parabeniza tanto a relatora quanto toda a equipe da Anel no tocante a ser premiada e que resultou esse efeito tarifário e agora doutor André a gente tem aqui talvez e aí talvez eu digo por mais que a gente treine bastante mas o homem lá de cima está olhando para a gente e a gente esse ano a gente tem a possibilidade de termos aqui mais um mecanismo de sorte para poder construir agora é um mecanismo de sorte construído por todas as distribuidoras de energia há alguns anos atrás há 15 17 anos as distribuidoras já haviam treinando para a gente ter essa sorte hoje doutor Elvio e graças a Deus a gente pode hoje estar aqui discutindo a forma de devolver 50 bilhões para os consumidores de energia elétrica de todo o país podendo doutor André num cálculo do nosso gabinete chegar a 70 bilhões de reais quando a gente calcular o resto das 14 concessionárias que ainda não estão aqui então é um valor muito expressivo então só agradecer a todo time técnico da Anel eu vou dizer senhores diretores a minha parte aqui foi muito muito foi assistir as áreas técnicas construindo essa solução e que novamente aqui eu louvo a SRM a SGT a SFF a procuradoria que teve conosco aqui em todos os momentos construindo essa solução e me perdoem se eu esqueci alguma das áreas então senhores diretores eram só as minhas considerações mais uma vez diretor Efraim parabéns a sua liderança na condução desse processo extensivo a todo o nosso time envolvido capitaneado pela superintendente Camila e sua equipe junto com SGT SRM e Procuradoria Federal e tenho certeza que essas áreas vão ser bem demandadas agora sobretudo procuradoria durante no âmbito da consulta pública que ora se instala então submeter a matéria a votação dos senhores diretores então em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria diretor Efraim Cruz também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com prazo de 46 dias entre 11 de fevereiro e 29 de março para avaliação da proposta de devolução dos créditos tributários decorrente de processos judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS e diante das situações excepcionais nos quais haja a possibilidade de aumentar o fare expressivos poderão antecipadamente a conclusão da consulta pública ser utilizados parte dos créditos do PIS-COFINS desde que com o comitante limitado a 20% do total envolvido nas ações judiciais próximo item item 3 processos 48500 46 17 2020 41 e 48500 60 51 2020 92 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da companhia energética de Pernambuco a CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora UDEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora UFEC para o período de 2022 a 2025 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado doutor Daniel Dana o contrato de concessão de distribuição 26 de 2000 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELP Companhia Energética de Pernambuco estabelece a data de 4 de fevereiro de 2021 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão disponíveis nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a resolução normativa 885 de 2020 que regulamentou o decreto 10.350 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto 6 de 20 de março de 2020 e regulamentou a medida provisória 950 de 8 de abril de 2020 e dispôs sobre outras providências apenas a resolução normativa 885 ela teve a relatoria da diretora Elisa e como o diretor Efraim citou foi exatamente esse trabalho que recebeu recentemente uma premiação internacional com uma estruturação financeira para o enfrentamento da crise da covid em 23 de novembro de 2020 na sessão de sorteio público ordinário o processo 48.500 46 17 de 2020 foi distribuído a minha relatoria de forma antecipada em 10 de dezembro de 2020 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição enviou por meio do memorando 318 a apuração das perdas no sistema de distribuição da CELP e que foi consolidada na nota técnica 72 de mesma data em 6 de janeiro de 2021 a SFF enviou por meio do memorando 4 os valores solicitados para a composição da base de remuneração em 26 de janeiro de 2021 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a CELP e ao conselho de consumidores da concessionária nos dias 3 5 e 8 de fevereiro de 2021 foram realizadas reuniões entre o diretor relator e a CELP a fim de discutir a possibilidade de diferimento e aqui senhores diretores a data de 8 de fevereiro eu queria acrescentar também o dia 7 de fevereiro que foi o domingo onde nós também tivemos tratativas com o conselho e a presidência daquela companhia em 8 de fevereiro de 2021 foi encaminhado a CELP o ofício 34 que questiona a concessionária a respeito da possibilidade de solicitar o diferimento de parte do impacto tarifário possibilidade de diferimento esse em razão da expectativa de créditos oriundos da devolução da cobrança do PIS COFINS com a base correta do ICMS também em 8 de fevereiro de 2021 por meio da carta 4 de 21 a CELP solicitou o diferimento de 2 pontos percentuais do resultado de sua revisão tarifária até o processo subsequente em 29 de abril de 2022 também em 8 de fevereiro de 2021 a SGT emitiu a nota técnica 17 apresentando a proposta que agora submeto a consulta pública da 5 revisão tarifária periódica da CELP como os senhores podem perceber o dia 8 de fevereiro foi bem intenso é o que temos a relatar senhores diretores Procuradoria Bom trata-se aqui de uma proposta de abertura de consulta pública para tratar de um de revisão tarifária no caso aqui da CELP não houve uma consulta formal à Procuradoria mas como ocorre em processos dessa mesma natureza normalmente não há uma questão de juridização de inimigo tendo em vista que se trata de aplicar metodologias que já estão previamente definidas principalmente no ProRet em relação a esse mecanismo de reequilíbrio econômico financeiro da concessão então sendo assim a Procuradoria opina pela prevenção de legitimidade do ato que é praticado pela diretoria muito obrigado doutor Eduardo Ramalho o presente processo trata da revisão tarifária periódica da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2021 e também da fixação dos limites de DEC e FEC para o período compreendido entre 2022 a 2025 ao avaliar os autos do presente processo em caminho decisão no sentido de instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental compreendido entre o período de 10 de fevereiro a 26 de março de 2021 com a realização de reunião virtual por videoconferência prevista para o dia 11 de março de 2021 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da concessionária que vigorará após a aprovação deste douto colegiado a partir de 29 de abril de 2021 como também a definição dos correspondentes indicadores DEC e FEC para o período de 2022 a 2025 senhores diretores a revisão das tarifas da CELP segundo a proposta encaminhada pela SGT conduzirá o efeito médio percebido pelos consumidores de 9,99% sendo de 13,79% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,81% em média para os consumidores conectados na baixa tensão o detalhamento do efeito médio por nível de tensão é apresentado na tabela 1 senhores diretores antes de passar para a apresentação técnica eu gostaria apenas de destacar que o primeiro cálculo tarifário da presente revisão ele trouxe o índice médio de 13,87% e hoje estamos apresentando um índice de 9,99% isso decorreu exatamente primeiro do esforço das áreas técnicas da ANEL da SGT da SFF e também de nossa relatoria no sentido de fazermos dois movimentos o primeiro deles de fazermos um esforço adicional e fizemos isso em conjunto com a distribuidora no sentido de utilizarmos o mercado da distribuidora em janeiro e não em outubro conforme regra ordinária e por que isso por que fizemos isso em outubro nós tivemos um mercado mais deprimido ou seja tivemos um mercado menor e ao utilizarmos doutor Elvio o mercado de janeiro nós tínhamos um mercado maior ou seja uma informação mais precisa então nós utilizamos esse mercado de janeiro isso permitiu reduzir em dois pontos percentuais o índice de reajuste e depois no movimento coordenado com a distribuidora nós fizemos alcançamos a possibilidade de antecipação do diferimento também de dois pontos percentuais com a expectativa que a distribuidora tem para habilitar os seus créditos na Receita Federal com os recursos do PIS COFINS e receber esses créditos poder utilizar esses créditos até o fim do seu período tarifário que é abril de de 22 então esses dois movimentos doutor Elvio permitiu que nós tivéssemos uma redução na proposta de reajuste de revisão tarifária é claro que nós gostaríamos de indicar menos ainda entretanto temos como será apresentado ao longo do voto um empilhamento de custos muito altos que ocorreram ao longo desse processo tarifário e aqui o doutor André já antecipou de forma macro mas não nesse caso específico mas o que agora trago encargos setoriais por exemplo impactaram 4,21% no processo tarifário custos de transmissão 4,04 custos de aquisição de energia 2,82 o custo de distribuição 2,72 que é exatamente a remuneração dos investimentos que foram feitos durante esse período e componentes financeiros 0,92 para o próximo processo tarifário e estão sendo retirados 4,73 o que dá o efeito médio de 9,99 então haverá todo um maior detalhamento da proposta de revisão tarifária na apresentação que será feita pela SGT nesse sentido senhores diretores eu já solicito ao secretário geral que por favor coloque a apresentação técnica da SGT e após a apresentação técnica eu também tecerei alguns comentários da proposta que trago ao colegiado saudações da diretoria da ANEL e a todos que nos assistem meu nome é Marcelo Erlebetis trabalho na superintendência de gestão tarifária eu farei a apresentação dos resultados da revisão tarifária da companhia energética de Pernambuco a CELP a ser submetida a consulta pública iniciando a apresentação demonstra-se o efeito médio a ser observado pelos consumidores nessa versão preliminar da revisão tarifária com impacto de 9,99% observa-se que não existe dentre as componentes da parcela A ou a componente da parcela B um efeito que se destaque esses efeitos variam aproximadamente entre 3 e 4% quanto aos financeiros aqueles que entram tem um impacto inferior a 1% e os que saem um impacto negativo de 4,7% na tabela à direita mostramos os efeitos por grupo tarifário lembra que na revisão tarifária são calculadas novas tarifas de referência e essa diferença apresentada na tabela entre os grupos A e B se dá por dois motivos o primeiro pela nova estrutura tarifária devido ao aumento de custos de construção para as redes de alta e média tensão ficarem superiores comparados com os custos construtivos da baixa tensão e o segundo é pelo nível tarifário devido ao aumento dos custos da rede básica que tem maior impacto nos consumidores do grupo A em função da participação dos consumidores livres neste grupo passamos a análise por componente tarifária iniciando pela parcela A quanto aos encargos setoriais os mais significativos são a CDE uso cujos valores estão sendo discutidos na AP 072-2020 com efeito de 0,76% além disso a partir de 2021 será pago um empréstimo referente à conta Covid destinado a receber os recursos da operação financeira para livre do caixa das distribuidoras em julho do ano passado com impacto nessa revisão de 2,86% quanto aos custos de transporte destaco a rede básica e a rede básica fronteira com efeito de 3,82% em função da aprovação em julho do ano passado das tarifas de uso dos sistemas de transmissão sendo que estas foram impactadas basicamente por três motivos o primeiro deles pela cassação das liminares associadas às ações movidas contra a portaria MME 120-2016 que trata da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados em 2013 o segundo ao processamento de revisões de receitas anuais permitidas as RAPs que estavam represadas devido a ausência de metodologia e terceira delas devido a entrada de novos ativos de transmissão no ciclo 2020-2021 o último componente da parcela A a compra de energia aqui eu destaco o contrato bilateral da Termo Pernambuco cujo preço depende do câmbio do dólar do valor do combustível e da variação do IGPM tendo um impacto de 2,07% nos custos com compra de energia estão embutidos os custos com as perdas e nas revisões tarifárias se definem as perdas técnicas e não técnicas para as distribuidoras a perda técnica calculada pela SRD conforme o módulo 7 do PRODIS ficou em 8,73% quanto as perdas não técnicas o ponto de partida foi determinado em 13,17% que é igual a meta do ciclo anterior o modelo comparativo indicou a CEMAR como benchmark para a CELP porém a meta calculada ficou superior ao ponto de partida então a meta se iguala ao ponto de partida e portanto não há trajetória de redução durante o próximo ciclo tarifário passa-se a análise da parcela B iniciando pelos custos operacionais a metodologia indicou que os atuais custos estão dentro do intervalo de eficiência e após a aplicação do mecanismo de incentivo à qualidade e do índice de produtividade OPD o impacto final ficou em menos 0,01 a ameleração do capital sofreu um maior impacto devido ao crescimento da base de ameleração líquida sendo que as taxas de remuneração diminuíram aliviando um efeito total que ficou em 1,89% a cota de reintegração ou depreciação também teve impacto do crescimento da base e pelo ligeiro aumento da taxa de depreciação média em relação à revisão de 2017 com efeito para essa componente de 1,25% por outro lado houve redução devido à consideração das outras receitas excedente de reativos e ultrapassagem de demanda em 0,87% ressalto que os excedentes de reativos e a ultrapassagem de demanda até o ciclo anterior era considerado como obrigações especiais e reduziam a base de remuneração da distribuidora então o efeito total somado todas as componentes da parcela B ficou em 2,72% para uma melhor compreensão desse resultado ora apresentado da parcela B analisamos a relação da parcela B em função do mercado aqui somado clientes cativos e livres esse gráfico mostra esse indicador comparado as outras concessionárias do país a linha laranja é o valor médio para distribuidoras de grande porte resultando em 147 reais o megawatt hora de média o atual indicador da CELP está em 128 reais o megawatt hora enquanto o resultado provisório desta revisão levaria a empresa a um indicador de 146 reais o megawatt hora que é um valor próximo à média como demonstrado no gráfico quanto aos componentes financeiros ressalto que muitos deles ainda são estimados sendo a maioria fornecidos pela distribuidora aqui destaco também os financeiros relacionados à reversão do empréstimo por meio da conta covid com impacto de menos 8,36% e por último o diferimento solicitado pela concessionária de 2% em função da expectativa da distribuidora receber crédito da Receita Federal em função da ação interposta pela CELP que trata do questionamento da incidência do PIS-COFINS sobre o ICMS somando-se os demais itens financeiros tem-se um impacto de 0,92% outros parâmetros determinados numa revisão tarifária são os componentes PD e T do fator X lembra que a CELP não assinou o aditivo contratual e nos reajustes tarifários sua parcela B é corrigida pelo IGPM descontado do fator X sendo os parâmetros PD e T fixos ao longo do ciclo o componente PD avalia a produtividade da concessão e o valor calculado nesta revisão ficou em 0,31% indicando uma produtividade maior que a média do setor já o componente T tem valor nulo pois os custos operacionais da distribuidora se encontra dentro da faixa de eficiência regulatória como vimos anteriormente nessa apresentação por último o componente Q que avalia a qualidade do serviço e é calculado todo ano nessa consulta terá valor estimado em 0,26% valor igual ao do reajuste do ano passado porque o fechamento do processamento dos indicadores técnicos e comerciais para o ano de 2020 se dará em março de 2021 quanto a tarifa residencial B1 nesse gráfico se demonstra o ranking de todas as concessionárias do país dado o resultado provisório dessa revisão da CELP a distribuidora iria da 25ª posição no ranking para a 14ª posição ainda quanto a tarifa residencial B1 esse gráfico demonstra o crescimento tarifário comparado a variação da inflação ao longo do histórico observa-se que até 2020 a variação da inflação é próxima a variação tarifária do residencial B1 já em 2021 houve um descolamento dos indicadores inflacionários ficando a variação da tarifa B1 em patamar intermediário entre a variação do IGPM e do IPCA quanto a composição das tarifas dado esse resultado preliminar da revisão tarifária da CELP os custos com compra de energia com participação aproximada de 1 terço os custos de distribuição em aproximadamente 23% já os custos de transporte em cargos com percentuais menores em 7,3 e 8,2 respectivamente já os impostos federais e estaduais são um percentual por dentro de 28,1% e se calculados por fora equivale a 39% aproximadamente outros parâmetros também determinados numa revisão tarifária são os indicadores técnicos o DEC e o FEC a duração de interrupção equivalente por consumidor e a frequência de interrupção equivalente por consumidor no gráfico podemos observar em barra os valores de DEC apurados pela distribuidora e o gráfico em linha os limites propostos pela ANEL os limites propostos para esse ciclo começando em 12,9 horas e terminando em 2025 em 11,5 horas quanto ao FEC a frequência equivalente por consumidor observa-se que a CELP cumpre os limites estabelecidos pela ANEL e o proposto para o futuro ciclo com uma frequência variando de 8,1 até 6,7 em 2025 era o que tínhamos a demonstrar obrigado muito obrigado queria agradecer ao Marcelo da SGT o Marcelo Levitz que fez uma apresentação que retrata senhores diretores em grande medida todos os pontos que traríamos e trouxemos no voto com uma didática bastante especial uma vez que conseguiu passar por todos os pontos de forma a compreendermos bem a proposta do voto eu queria trazer aqui apenas dois comentários adicionais especificamente aqui no item 28 do voto e eu vou me permitir ler para na sequência fazer um comentário os componentes financeiros relacionados foram estimados pela própria concessionária e com exceção dos financeiros do conselho de consumidores previsão e reversão do risco hidrológico e reversão da conta covid desta maneira os componentes financeiros serão atualizados e validados conforme metodologia própria e fiscalização da ANEEL após a incorporação e a atualização do mercado faturado dos próximos meses então como eu disse no início nós utilizamos o mercado de janeiro é possível que com a continuidade da consulta pública nós tenhamos mercados mais atualizados o aniversário é apenas em abril então é possível que tenhamos o mercado de fevereiro ou até mesmo de março que poderá ser melhor do que o de janeiro e aí nesse sentido nós trazemos mais precisão ao cálculo tarifário alguns dos componentes financeiros eles são estimativas que a distribuidora faz e como já foi falado serão atualizados e validados pela equipe de fiscalização da ANEEL merece destaque o montante do componente financeiro relacionado a conta covid cujos montantes somados implicaram em impacto negativo de menos 8,36% ou seja se não tivéssemos a conta covid nós teríamos que somar ao índice de 9,99 em média mais 8,36% então já se vejam a importância da conta covid aqui para atenuar o impacto tarifário destaca-se que a CELP pediu diferimento de dois pontos percentuais do resultado de sua revisão tarifária montante de aproximadamente 110 milhões condicionado ao reconhecimento de direito e formação de um ativo regulatório que será considerado como componente financeiro no processo tarifário de 2022 considerando o mercado verificado atualização monetária e juros de forma similar ao diferimento proposto pela CELP no reajuste de 2020 e que não será capturado na alíquota efetiva a compensação dos créditos de PIS com fins que tem previsão de início dentro dos 12 meses após a revisão tarifária a medida é importante para atenuar o impacto tarifário e tende a não prejudicar a prestação do serviço dado que a distribuidora tem uma probabilidade razoável de iniciar a compensação desses créditos tributários ao longo do próximo período tarifário os créditos decorrem de ações judiciais que retiram o ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e da COFINS nesse sentido a redução da receita tarifária pode ser compensada pela utilização de tais créditos da mesma forma o futuro reconhecimento do valor de ferido no processo tarifário de 2022 pode ser mitigado pelo reconhecimento das devoluções para os consumidores dos créditos tributários que porventura tenham sido aproveitados aqui senhores diretores eu queria fazer aqui apenas uma referência de como chegamos à possibilidade do uso desses créditos na realidade numa primeira interação que tivemos com a empresa não se tinha identificado a tramitação da ação em última instância ou seja do trânsito em julgado a CELP ela tem uma particularidade que ela tem duas ações uma primeira ação para um período e uma segunda ação para outro período tanto é que a segunda ação não foi julgada ainda da forma que ainda incide no cálculo da tarifa o custo do PIS o cálculo do tributo PIS COFINS em uma base ainda não correta do ICMS porque a segunda ação ainda não foi julgada portanto a distribuidora não pode deixar de cobrar esse valor então havia ali uma dúvida se poderia utilizar o crédito uma vez que as duas ações não estavam tramitando tramitado em julgado nesse momento a minha assessoria identificou isso fez uma interação com a empresa e fizemos doutor André uma avaliação de trás para frente avaliamos em empresas similares a CELP qual foi o tempo médio que se levou para acreditar para habilitar esses créditos levou-se em torno de 300 dias então temos aí uma margem segura para considerarmos esse crédito no presente processo tarifário isso sem contar os esforços que certamente esta agência fará junto a Receita Federal e o Ministério da Economia no sentido de agilizar a habilitação desses créditos então é perfeitamente possível o cenário que estamos aqui apresentando e destacar a proatividade e a disponibilidade que a própria CELP fez em reuniões realizadas com a presidente do grupo a CEO doutora Solange Ribeiro e toda a sua equipe de executivos que não evitaram esforços não limitar os seus esforços no sentido de acharmos e encontrarmos essa solução que agora apresentamos para a deliberação deste colegiado e feito esses comentários doutor André eu passo a leitura do dispositivo do voto que a partir de tais argumentos considerando o que consta dos processos 48.500.0046.17 de 2020 e 48.500.0060.51 de 2020 também voto pela instauração de consulta pública na modalidade de intercâmbio documental compreendida entre o período de 10 de fevereiro a 26 de março de 2021 prevendo reunião virtual por videoconferência na realidade prevendo-se audiência pública por videoconferência prevista para o dia 11 de março de 2021 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária periódica da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2021 e também da definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2022 a 2025 senhores diretores este é o voto que submeto à diretoria colegiada desta agência em discussão em discussão tirar uma dúvida que é diretor Sandoval é sobre a homologação desses créditos então você explicou bem fez uma estimativa mas uma dúvida que eu fiquei havendo a homologação durante a audiência pública a gente consegue avançar em mais recursos ou não já está sendo usado o que é passível de compensação na integralidade perfeito doutor André nós fizemos uma estimativa da capacidade de compensação financeira da distribuidora e como nós consideramos os 300 dias para a homologação dos créditos na receita nós teríamos apenas dois meses aproximadamente para habilitar os créditos dentro do presente processo tarifário entendo se nós tivermos habilitado esses créditos por exemplo mês que vem nós temos a possibilidade sim de fazer essa utilizar mais recursos perfeito perfeito exatamente muito bem muito bem pontuado nós fomos conservadores aqui tá doutor André diretor Sandoval vamos fazer um compromisso com o consumidor de energia elétrica de Pernambuco nós da ANEL vamos trabalhar obstinadamente com o apoio do Ministério de Minas e Energia com o apoio do Ministério da Economia e buscando o apoio da bancada federal do estado de Pernambuco que muitas vezes veio a essa casa pedir redução tarifária então está no momento de construir pontes construir soluções então buscaremos o apoio da bancada federal do estado de Pernambuco para agilizar o máximo possível a homologação desses créditos que vai se reverter num cenário tarifário ainda mais benéfico para o consumidor excelente eu acho que se nós conseguimos isso será bastante promissor para o presente processo tarifário e eu acho interessante da colocação que você faz diretor André é no sentido de que nós jogamos com as armas que temos mas existe uma outra possibilidade e essa possibilidade ela poderá se tornar concreta se agregarmos esforços no sentido de habilitarmos esses créditos e aí nós teremos doutor Elvio uma possibilidade real de reduzir mais ainda o índice de reajuste desse processo tarifário eu queria diretor André fazer uma referência eu estou no colegiado aqui eu estava olhando aqui a data de hoje há menos de três meses então eu vou completar três meses ao longo dessa semana mas eu a cada dia eu fico mais entusiasmado com esse processo porque o que o diretor Sandoval fez nesse caso particular a diretoria tem trabalhado dessa forma mas esse caso em particular essa articulação que foi feita para que o consumidor fosse e seja beneficiado eu acho que esse é um trabalho excepcional e é aquilo que faz parte dos objetivos e da forma como o anel age então quero parabenizar pela articulação eficiente e que resultou realmente numa redução tarifária importante e também fazer referência ao que disse o diretor André eu acho que a articulação da agência ela não se limita aos seus próprios muros aquilo que acontece internamente mas ela pode realmente agir articulando com todos os que podem de alguma forma influenciar em benefício do consumidor e aí o caso o Ministério de Minas e Energia o Congresso Nacional no caso neste caso em particular o Ministério da Economia então faço que me alinho aquilo que disse o diretor André e parabenizo aqui o diretor Sandoval pelo excelente resultado que obteve nesse trabalho Bom, eu quero aqui então fazer coro as palavras do diretor Elvio a gente está aqui falando de uma abertura de consulta pública de uma revisão tarifária com impacto importante mas aqui cabe ressaltar que as áreas se dedicaram muito dentro do possível e que a atuação exaustiva e dedicada do diretor Sandoval ela foi de fato fundamental para reduzir esse índice aqui a gente está falando de novo de abertura de consulta pública então eu parabenizo o relator que foi muito sensível e está sendo muito sensível e incansável na busca de uma solução para essa questão e para ter resultados palatáveis para a sociedade em especial no estado do Pernambuco Também diretora Elisa me associo às suas palavras a do diretor Elvio a gente parabeniza o relator que sabiamente retirou de pauta o processo na terça-feira passada tamanha a surpresa que tivemos com o índice tarifário que estava sendo praticado e avaliar o que poderia ser feito dentro da regra dentro da técnica respeitando o contrato para alcançar um resultado mais justo ao consumidor de Pernambuco e a gente observa que essa semana foi muito proveitosa nesse sentido diálogos foram feitos aqui com as equipes da agência e desde já parabenizar a equipe da SGT na pessoa do superintendente o Davi do assessor Cláudio Edi Elias do coordenador do processo o Otávio e também do Francisco que vestiram a camisa da desoneração tarifária e buscamos alternativas para fazer frente a esse aumento nessa magnitude de dois dígitos que a ANEL não apresenta esse resultado do nosso contento ou seja a gente observa as regras os decretos as leis e registrar então todo esse empenho e a sensibilidade da empresa também que foi importante nesse sentido fruto do diálogo com o relator da matéria o diretor Sandoval então parabenizar o doutor Mário Ruiz que é o CEO do grupo Neo Energia no Brasil pela sensibilidade que teve também nesse momento final da discussão em autorizar e incrementar a devolução de um dos créditos que ainda não estão habilitados na receita federal a gente não tem a regra posta a regra na sessão de hoje abrimos a consulta pública e como a gente não tem a regra posta esses processos só podem ser consolidados diante do diálogo temos que buscar um diálogo da agência com a concordância da empresa então para podermos fazer uma ação dessa caso não houvesse a concordância da empresa como não temos regra aprovada a gente não teria como impor da nossa vontade esse resultado então registrar aqui a flexibilidade e a sensibilidade do grupo também que se revelou muito importante para que a consulta pública pudesse ser aberta com esse patamar mas como bem lembrou o diretor Sandoval é apenas a abertura de consulta pública o processo vai ser finalizado em abril e aí nós temos dois fatos importantes a questão da variação do mercado se o mercado crescer a gente vai usar o último isso tem um condão de reduzir um pouco mais e o nosso compromisso que firmamos com o consumidor de Pernambuco de buscar obstinadamente a homologação a habilitação desses créditos na Receita Federal num prazo compatível para que ele seja usado no processo tarifário e aí sim levar um resultado de tarifa mais justo considerando que o consumidor já pagou esse recurso e agora ele poderia fazer usufruir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal do próprio recurso que já foi pago então a gente tem uma redução mais significativa nesse índice que está sendo apresentado para abertura de consulta pública eu só doutor André só fazer uma pequena na realidade só seguir apenas uma para ser correto a empresa ela não ela não fez uma uma o diferimento que está sendo proposto é tão somente um diferimento ou seja não há nenhuma vinculação com a questão do da devolução dos créditos do PIS com o Fins ainda porque não há como o senhor bem apregou a habilitação dos créditos na Receita Federal então houve sim um diferimento dos dois pontos percentuais claro que havendo o compromisso desta agência já há de havendo a habilitação dos créditos essa será recomposta a receita da distribuidora uma vez que com esse diferimento e caso não haja a habilitação em tempo hábil a empresa estaria nesse processo tarifário estaria desequilibrada econômico financeiramente então apenas só colocar para ser correto na expressão que nós estamos utilizando perfeito muito bom esclarecimento e ganhamos digamos assim um fôlego adicional para buscar reduzir esse índice diante da habilitação que nos acende uma única medida é a habilitação na receita federal desses créditos para que possa ser usado no processo tarifário então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública no período de 10 de fevereiro a 26 de março de 21 com a reunião virtual então vamos lá a gente vai instalar consulta pública de 10 de fevereiro a 26 de março com a audiência pública que é a reunião virtual por videoconferência prevista para o dia 11 de março de 21 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária periódica da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2021 e definiu o correspondente limite dos indicadores de DEC e FEC próximo item último item da pauta número 8 processo 48500 4104 2017 35 pedido de medida cautelar interposto pela só maior geradora de energia SA com vistas ao afastamento dos efeitos de inadimplência da requerente pelo não recolhimento da multa de talice aplicado por meio de despacho número 2400 de 2020 diretora relatora Elisa Vasto Silva a SAM Premier Rio Energias Renováveis sagrou-se vencedora no primeiro leilão de energia de reserva de 2015 ao comercializar energia proveniente da central geradora fotovoltaica Sol Maior 2 por intermédio da portaria MME número 88 de 21 de março de 2016 a Sol Maior 2 SPL limitada foi autorizada a estabelecer-se como produtora independente de energia mediante a implantação e exploração da central geradora fotovoltaica Sol Maior 2 com obrigação de início da operação comercial da usina até 1º de agosto de 2017 por meio da resolução autorizativa 6.792 de 2017 a ANEL revogou a autorização otorgada a Sol Maior SPL limitada objeto da portaria MME 88 de 2016 além disso a diretoria da ANEL determinou a SCG que adotasse as providências necessárias para avaliação sobre a execução de garantia de fiel cumprimento bem como a eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão em seu pedido de reconsideração interposto em face da resolução autorizativa 6.792 a Sol Maior comprovou a transferência de seu controle societário da Premier Brasil Limitada para a Lyon em infraestrutura gestão e desenvolvimento de projetos limitada por meio da resolução autorizativa 6.979 de 2018 a ANEL ao dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Sol Maior revogou a resolução autorizativa 6.792 e restaurou a vigência e a eficácia da portaria MME 88 de 2016 mantendo-se suas obrigações sem reconhecer qualquer causa excludente de responsabilidade em atendimento a determinação da diretoria da ANEL por intermédio da nota técnica 214 de 2018 a SCG concluiu pelo cabimento das penalidades de multa de 1% do valor do investimento declarado a EPE e suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de um ano em razão do atraso na implantação da UFV Sol Maior 2 ambas em desfavor da Premier antiga controladora da Sol Maior por intermédio do despacho 2400 de 2020 publicado em 24 de agosto de 2020 a ANEL aplicou à Premier a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas outorgas bem como de impedimento de contratar com a ANEL por 12 meses e a Sol Maior a penalidade pecuniária no valor de 205.790 nos termos do edital do leilão número 8 a ser corrigido conforme disposições editalícias por meio do ofício 10.000 por meio do ofício 10.000 de 31 de agosto de 2020 a SAF comunicou a Sol Maior quanto a aplicação das penalidades de suspensão e pecuniária em 3 de setembro de 2020 a Sol Maior interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 2400 solicitando a alteração do item 2 de modo a isentar o agente de qualquer penalidade pecuniária do edital número 8 em razão do atraso na implantação da UFV Sol Maior 2 e subsidiariamente caso se entenda pela necessidade de avaliar eventual medida sancionatória do agente que essa avaliação seja feita na forma da resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 na 35ª sessão do sorteio público ordinário de 2020 o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria por meio do expediente de 2 de dezembro de 2020 a Lyon controladora da Sol Maior alegou que não seria possível a cobrança de multa uma vez que o pedido de reconsideração interposto em 3 de setembro de 2020 teria efeito suspensivo automático nos termos do artigo 38 parágrafo 1º da resolução normativa 846 requerendo a suspensão da ação de cobrança da multa bem como de todos os efeitos colaterais subsequentes do seu não pagamento até que se tenha uma decisão definitiva por parte da diretoria colegiada por meio do despacho número 29 de 7 de janeiro de 2021 o diretor geral da ANEL decidiu por não conhecer o pedido de efeito suspensivo apresentado pela Sol Maior no expediente supracitado por meio do despacho número 28 de 12 de janeiro de 2021 por não ter efetuado recolhimento do valor imposto por meio do ato recorrido a Sol Maior foi inscrita no cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal CADIN em 14 de janeiro de 2021 a Sol Maior apresentou o pedido cautelar de afastamento dos efeitos de sua alegada inadimplência pelo não recolhimento de multa editalícia aplicada nos termos do despacho 2.400 de 2020 na segunda sessão do sorteio público ordinário de 2021 foi designada por conexão relatora do pedido de medida cautelar em 20 de janeiro de 2021 em 1º de fevereiro de 2021 a pedido da Sol Maior foram realizadas reuniões com o meu gabinete por meio de expediente de 8 de fevereiro de 2021 a Sol Maior apresentou alegações finais em sede de memoriais é o relatório Procuradoria Bom senhores diretores a Procuradoria já emitiu parecendo esse processo mas não especificamente sobre essa questão que está sendo trazida aqui de medida cautelar sendo assim não há um pronunciamento até porque ainda não fomos consultados a respeito desse pedido sendo assim a Procuradoria ela opina pela presunção de legitimidade do ato que é praticado pela diretoria Bom trata-se de pedido cautelar para a inexigibilidade de multa editalícia em comento com o afastamento dos seus efeitos de sua alegada inadimplência pelo seu não recolhimento como restará consignado meu voto é por conhecer da medida cautelar para dar-lhe provimento no sentido de afastar cautelarmente a aplicação da multa editalícia até o trânsito em julgado do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 2.400 e afastar as consequências pelo não recolhimento da multa editalícia enquanto estiver vigente a cautelar de que trata o item 1 e terceiro determinar a SAF que tome as devidas providências para a exclusão da sua maior do cadinho em um primeiro momento destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública resta prescrita pelo artigo 45 da lei 9.784 de 1999 podendo ser concedida até mesmo de ofício sem a prévia manifestação do interessado ademais vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos nesse contexto o código de processo civil vigente a lei 13.105 de 16 de março de 2015 em seu artigo 300 prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência desde que presente a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada e o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável a sol maior alega que seja pela natureza de dívida não tributária da penalidade editalícia pecuniária que demanda o trânsito julgado administrativo para o início do processo de cobrança seja também pela aplicação analógica do artigo 38 parágrafo 1º da resolução 846 conclui-se pela ausência de legitimidade de qualquer ato de cobrança da multa ou de caracterização da inadimplência da sol maior em relação ao seu não recolhimento ao menos até a deliberação definitiva do pedido de reconsideração apresentado a sol maior requer então o provimento do pedido de cautelar no sentido de declarar a inexigibilidade da penalidade pecuniária editalícia aplicada pelo despacho 2400 ao menos até a deliberação definitiva do pedido de reconsideração interposto bem como o afastamento de todos os efeitos da suposta inadimplência em relação ao não recolhimento da multa o que envolve principalmente a retirada do nome da empresa do cadim bem como a não inclusão endividativa até o esgotamento da esfera administrativa em relação a eventual punição na forma do edital número 8 o pedido de reconsideração interposto em fácil despacho 2400 é tempestivo e portanto deve ser conhecido para ter o seu mérito avaliado por essa diretoria quando fim da instrução as elegações da requerente se assentam sobre a ausência de responsabilidade da controladora Lyon no atraso da entrada de operação comercial da usina tendo em vista que após a alteração no controle a mesma teria concluído a sua implantação com celeridade e na jurisprudência da ANEL quanto a aplicação de multas editalistas entendo que a análise do mérito pode levar a uma revisão da dosimetria aplicada tendo em vista que não há histórico de aplicação de multa editalícia por inexecução parcial do objeto ou seja por atraso na entrada em operação comercial dessa feita afastada a aplicação da resolução normativa 846 de 2019 nos termos da decisão que subsidiou o despacho número 29 de 2021 por meio do qual foi negado o efeito suspensivo registro que a discussão de mérito é cabível e por consequência resta consignada a fumaça do bom direito também importa trazer à tona que o ofício 1039 de 31 de agosto de 2020 que informa da aplicação da multa foi enviada a destinatário equivocado antes do prazo para interposição de pedido de reconsideração em face do despacho 2400 reforçando a discussão formal quanto a aplicação da multa por outro lado negado o conhecimento do efeito suspensivo não restaria outro caminho a SAF que aplicar a multa e caso a gente restasse na de implente tomar as demais providências cabíveis não obstante neste processo a inversão de fatos que merece exame minucioso em sede da análise de mérito ainda a ser enfrentada em um processo a parte de outra maneira não há sombra de dúvidas que a aplicação de multa antes do trânsito em julgado do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 2400 traz consequências danosas a só maior a inclusão de agente setorial no cadinho e ou no cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas pode ensejar antecipação do pagamento de financiamentos do próprio agente e dos seus controladores esse fato restou consagrado em julgado recente consignado nos termos do despacho 3497 por meio do qual a diretoria da ANEL decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela SER afastando a controladora a penalidade de suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL previstas no despacho 3078 de 2018 nos termos de expediente de 8 de fevereiro de 2021 apresentado em sede memorial a Sol Maior fez juntar instrumento particular de emissão de debêntures por meio dos quais resta consignado que sua inclusão no cadinho pode ensejar o vencimento antecipado da dívida perante os debenturistas com graves prejuízos ao agente desta feita ainda que a inclusão no cadinho e posteriormente em dívida ativa decorra tão somente na dimplência da Sol Maior quanto ao pagamento de multa aplicada é fato que a única forma de afastar tal inadimplência seria recolher a multa e caso a diretoria da ANEL venha reconsiderá-la esperar por um procedimento da SAF para retificação e devolução de valores eventualmente recolhidos a maior ainda que na ausência de efeito suspensivo que neste caso não é automático não reste a SAF outro procedimento que a aplicação de multa para que seja efetivado seu pagamento a sua aplicação a inscrição no cadinho por inadimplência e a inscrição dívida ativa a ser providenciada na sequência é medida onerosa do ponto de vista administrativo haja vista que ainda resta em aberto a discussão do pedido de reconsideração interposto em face do despacho de 2400 tudo somado restando evidenciados a fumaça do bom direito o perigo da demora e até mesmo a economia processual entendo que estão atendidos os requisitos para concessão de medida cautelar em favor da Sol Maior até que o mérito seja avaliado diante do exposto que consta do processo 48.500 004104 de 2017 voto por conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Sol Maior geradora para afastar cautelarmente a aplicação da multa de talícia até o trânsito em julgado do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 2400 afastar as consequências pelo não recolhimento da multa enquanto estiver vigente a cautelar de que trata o item 1 e determinar a SAF que tome as providências devidas para a exclusão da Sol Maior do Cadim é o voto em discussão em votação eu só eu só voltamos à discussão isso eu doutora doutora Elvio ali se posicionou então eu pensei respeitar a senhoridade né doutora Elvio mas doutora Elisa eu eu fiquei com algumas dúvidas aqui no presente processo porque ocorreu uma houve o julgamento da ANEL no sentido de de avaliar o atraso da da implantação da usina houve o atraso ocorreu após o a confirmação do atraso a empresa mudou o seu controle então eu entendo que ao adquirir o controle da empresa o novo controlador assume os ônus e os bônus e um ônus que tinha naquele processo era a não a não conclusão do processo de implantação da usina e portanto e portanto a sua garantia de fiel cumprimento ela deveria ser executada aqui no caso mas nem indo a este ponto mas principalmente a questão das punições que foram aplicadas ou seja o novo controlador ao assumir o controle ele já sabia que tinha uma uma execução de garantia e também uma suspensão para a contratação do serviço do serviço público e aí antes de fechar o meu comentário dizer que nós aqui doutor Elvio vai lembrar bem que ele durante enquanto foi superintendente da SCG e depois quando migrou para a SFG nós tínhamos uma discussão aqui que sempre ocorria que era qual penalidade aplicar e quem aplicaria até o doutor Elvio muito diligentemente quando era superintendente sugeria essas aplicações de penalidades para o colegiado da agência então em algum momento nós olha precisamos alocar adequadamente essas penalidades quem aplica penalidade é a área de fiscalização e separarmos bem os dois mundos o que é uma penalidade regulamentar e o que é uma penalidade editalícia que é o caso aqui então eu entendo que a empresa ao adquirir o controle ela deveria arcar com esse ônus que é a execução da garantia de fiel cumprimento e a própria suspensão de contratação com o poder público que é o que consta aqui na penalidade e aqui quando a gente avalia na questão da fumaça do bom direito aqui no parágrafo 26 as alegações da requerente se assentam sobre a ausência de responsabilidade da controladora Lyon realmente a controladora Lyon ela não fazia parte da empresa antes mas ela adquiriu uma que tinha um problema ela não pode em absoluto declarar que não tinha responsabilidade ela tinha ela assumiu o ônus daquela empresa que estava inadimplente e bem e aí o ponto que eu coloco daqui para ser direto ao ponto aqui também aqui no 27 é que nós não temos um histórico de aplicação de multa de talícia por inexecução parcial do objeto e aqui eu realmente não minha memória talvez não falhe vai falhar certamente eu não tenho como afirmar isso mas nós já discutimos aqui alguns processos que não executou completamente o objeto do contrato então a minha preocupação aqui doutora Elisa é no sentido de nós abrirmos um flanco uma porta que nós já fechamos bom diretor sandoval o senhor tem razão aqui a gente houve essa alteração de controle e quando houve a alteração de controle o novo controlador ele sabia dos ônus do ônus e do bônus né e aqui a gente não está discutindo isso aqui a gente está discutindo a inclusão no cadim a cautelar é por isso porque existe um recurso em relação a dosimetria certo então que pode ser revisto pela diretoria colegiada ou não né mas ainda está em curso e aí a gente incluir o agente no cadim antes mesmo da avaliação de acatar ou não o mérito porque todos esses pontos que o senhor trouxe são questões de mérito que não estão sendo avaliados nesse 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 momento né a gente está aqui dizendo que quando a gente fala de uma multa que é aplicada pela resolução 846 ela tem efeito suspensivo automático e quando a editalícia não tem então a SAF ela não tem o que fazer ela está de mãos atadas ela tem que de fato cumprir e incluir essa empresa no cadim então aí ela inclui cobra a multa e suponhamos que o que o que a empresa pague essa multa e aí a gente reveja essa dosimetria a gente tem instrumento para poder cobrar essa diferença de volta a cautelar aqui ela é até que o mérito desse recurso seja avaliado aqui a gente não está tratando o mérito se a multa tem que ser aplicada se ela está adequada ou não isso a diretoria colegiada vai decidir no momento em que o mérito vier para a diretoria aqui é só questão de tirar a empresa do cadim até que o mérito seja avaliado não tudo bem eu entendi de fato de fato essa discussão do mérito ela vai ocorrer depois e aqui até com dúvidas se em outros casos similares qual foi a avaliação da agência realmente a aplicação de multas e de talícias ela não tem uma frequência tão grande quanto o da aplicação das penalidades da multa da antiga meia 13 e hoje 846 e de fato a empresa ser inscrita no cadim e depois em mérito nós julgarmos que ela não teve culpa de fato nós teríamos um trabalho que talvez possa ter de ser desfeito diretor Elisa e diretor Sandoval na verdade eu não tive dúvida até a pergunta do diretor Sandoval na verdade eu entendi da mesma forma que a diretora Elisa que na verdade não está em discussão mérito é apenas a cautelar mas aí por conta dessa pergunta do diretor Sandoval me ocorreu na verdade relendo aqui o dispositivo e o pedido da empresa me pareceu que no pedido vou aqui reler o pedido como está no assunto se ele tiver adequado ao pedido ela ela pede uma medida cautelar com vistas ao afastamento dos efeitos da inadimplência e no dispositivo o item um do dispositivo se eu bem entendi nós estamos afastando a aplicação da multa nós estamos concedendo a ela algo que ela não pediu não ela ela solicitou que a gente não não avance com o processo até a avaliação com o processo de multa e de de cadastramento no CADIN e dívida ativa até que a gente julgue o mérito e aqui afastaríamos cautelarmente a aplicação da multa até o trânsito em julgado desse recurso que está em avaliação do mérito e essas consequências do não recolhimento da multa é que eu acho que em algum momento nós discutimos uma questão que era decisões que entram cautelares que entram já no mérito me pareceu pode ser que eu esteja enganado mas me pareceu que ao encaminhar uma decisão de afastamento da aplicação da multa nós estaríamos já decidindo em relação ao mérito que é afastamento da multa não não diretor Elvio porque aqui a gente fala enquanto estiver vigente a cautelar e a cautelar ela fala o seguinte até o trânsito em julgado do pedido de reconsideração ela só é válida até o pedido de avaliação desse pedido de reconsideração o ponto aqui acho que tem uma uma sutileza no que nós estamos discutindo que pode parecer uma coisa simples mas ela talvez seja impactante talvez o importante é nós realmente avaliarmos porque entendo que afastar os efeitos da inscrição do cadim me parece o adequado perfeito agora afastar a aplicação da multa nós estaríamos dando um efeito suspensivo ao que não é na prática as multas editalistas elas não possuem efeito suspensivo então se nós fizermos isso aqui e aí avaliando os dois efeitos tanto da fumaça do bom direito principalmente a fumaça do bom direito eu não vejo preenchido os elementos para o afastamento da multa talvez até respeito deixa eu ver se eu entendi diretor Sandoval você está querendo dizer o seguinte que afastar as consequências manter a multa e afastar as consequências pelo não pelo seu não recolhimento seria isso que você está dizendo perfeito porque se assim fizermos as correções monetárias e tudo elas continuam incidindo porque se nós suspendermos na realidade até doutor Eduardo Estevam no caso da 846 e da 613 não vou nem perguntar porque isso aí eu tenho obrigação de saber mas naquele caso tem sim o efeito suspensivo mas a correção monetária ela permanece ou seja você tem o efeito suspensivo mas permanece a correção monetária agora quando eu afasto cautelarmente a aplicação da multa aqui e se a gente se eu fizer uma proposta o seguinte da gente suspender a cobrança de multas e seus efeitos ao invés de cautelarmente afastar a aplicação da multa de talícia são coisas distintas né o que me me preocupou foi em relação é claro como eu disse antes eu não estou com o processo aqui né então eu estou olhando só para o texto que está no assunto e me parece que ela não pediu isso ela pediu o afastamento dos efeitos da inadimplência ela não pediu para afastar a aplicação da multa ela falou eu quero só uma cautelar para afastar os efeitos ou seja inclusão no cadim e coisas que o valem é fazendo a leitura realmente aqui do título do processo está exatamente isso olha só só o maior requer então o provimento do pedido de cautelar no sentido de declarar a inexigibilidade da penalidade penupecuniária de talícia aplicada pelo despacho 2.400 ao menos até a deliberação definitiva do pedido de reconsideração interposta bem como o afastamento de todos os efeitos da suposta inadimplência em relação ao não recolhimento da multa que envolve principalmente a retirada no nome da empresa do cadim bem como não inclusão em dívida ativa até o esgotamento da esfera administrativa em relação a eventual punição na forma do edital número 8 está no item 24 do voto pedido na íntegra da empresa é ok pode ser que o assunto não tenha reproduzido fielmente o que ela pediu é eu 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 entendo que me parece aqui pelos pelos argumentos que são trazidos eu não vejo motivo suficiente para afastar a aplicação da multa os efeitos do não pagamento eu até entendo por tudo que foi colocado pela diretora Elisa porque assim se assim fizermos nós estaremos dando efeito suspensivo a aplicação da multa de talícia o que em regra eu diria até em lei isso não está previsto mas é apenas uma opinião a sua sugestão então é de manter a aplicação da multa mas afastar as consequências se ela não for paga até estar vigente até o trânsito em julgado do pedido de reconsideração e para mim para mim diretor Sandoval dá na mesma porque não tem não existe consequências pelo não aqui se a gente fizer isso não existiria consequências pelo não pagamento dessa multa mas então somente até o recurso ser julgado sim é o que estamos fazendo olha afastar cautelarmente a aplicação da multa até o trânsito em julgado do pedido de reconsideração e no item 2 em 1.2 afastar essas consequências né bem é isso eu acho que o diretor Sandoval pelo que eu entendi ele ele apresentou uma proposta de não de retirar o item do dispositivo não não nem apresentei proposta não fiz apenas uma 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 reflexão no sentido de que ao fazermos isso nós estaremos concorrendo estaremos dando o mesmo tratamento para uma multa de talícia é o mesmo tratamento que damos para uma uma penalidade no âmbito da resolução 846 e que eu não vejo similaridade entre os dois os dois instrumentos mas eu não não estaria apresentando proposta de qualquer forma eu acho que o diretor Sandoval fez uma uma indagação ao procurador eu entendi que foi uma indagação que eu tive a mesma dúvida nesse caso então eu vou fazer a mesma pergunta que ele fez quer dizer esse afastamento ele teria alguma implicação em relação a continuidade de aplicação de juros correção monetária e coisas do lado se nós entendermos que tem um efeito suspensivo aí seria a mesma a mesma coisa que acontece com o da 63 poderia até considerar a questão da correção monetária mas os juros de mora só vão estar caracterizados a partir do momento que a sanção passa a ser exigível e ela só vai ser exigível a partir do momento que eu tiver o trânsito julgado então essa é a diferença se eu digo que não tem efeito suspensivo em tese eu posso cobrar durante esse período que não foi julgado eu poderia cobrar os encargos moratórios a minha preocupação é com o futuro em outros processos que tiverem multas penalidades editalícias com essa jurisprudência aqui talvez se estenda para todos os casos o efeito suspensivo que nós não temos na regulação ordinária mas eu estou entendendo que a gente não estende automático tem que ser faculdade de julgamento no colegiado perfeito mas será mais uma jurisprudência que contará a favor tem que ter está motivado não é automático tem que fazer o play tem que ser julgado no colegiado existe algum precedente nesse sentido eu eu nunca vi não temos não temos eu não lembro a memória pode falhar doutor André perfeito algo mais senhores diretores não não então vamos submeter a matéria a deliberação em votação eu acompanho o voto da relatora eu mantenho a decisão acompanho a decisão da unidade organizacional eu peço vistas esse processo é importante realmente ter uma boa avaliação dele doutor André acho que não foi muito salutar o pedido de vistas no sentido que a gente avalie principalmente os seus impactos em outros prospectivos o pedido de vistas é o último processo da pauta assim encerramos a quarta reunião pública ordinária da diretoria do anel de 2021 agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo uma boa tarde boa noite